O Parque Nacional do Iguaçu resolveu fechar a passarela das cataratas. A medida foi tomada por segurança. Mais uma vez, dá uma olhada só. Olha só a vazão da água por lá. Está em 9 milhões de litros por segundo. Bem acima da média, que é de 1 milhão e meio de litros por segundo. No dia 30 de outubro, foi registrado o pico de fluxo, chegando a 24 milhões de litros por segundo. Muita água, hein, gente? Muita força também. Os técnicos seguem fazendo monitoramento, em tempo real, da situação do rio Iguaçu. Olha aí, mais uma vez, imagens que nós mostramos, inclusive, semana passada, né? Quando a passarela precisou ser interditada, porque a água estava praticamente batendo ali já.